Olá, sociedade, eu sou o Pop e vamos assistir junto o trailer de Doutor Estranho. Finalmente o trailer Doutor Estranho saiu, estamos aqui de madrugada gravando aqui persistentes na internet em busca do furo para assistir a primeira vez o trailer de Doutor Estranho com vocês. Vamos lá, vou colocar aqui para vocês estirem e assistirem comigo, depois a gente comenta o que a gente achou desse novo filme da Marvel Studios, o novo filme que vem aí para bagunçar o universo humano. Vamos lá, play! Eita, debaixo d'água. Esqueça tudo que você sabia, viado. Olha lá, tal qual o Bruce Wayne está buscando algo. Eita, eita, fudido, hein? É, olha lá, era o fodão, virou o vagabundo. É a mãozinha. Essas mãos aí são do mundo, cara. Você fudeu. Parece que é o grande. Nem nesses. Eita, que foda é isso? Porra, é magiastral, caralho. Puta merda. Foda. Ai, isso vai ser muito louco, cara. Ai, estou viajando aqui. O grande mago é uma mulher, cara. Que foda. Ó. Novembro de 2016. Temos puta merda. O golpe de mago é uma estrada. Foi foda. Me lembrou uma coisa meio puro de ferro, hein? Será que tem uma coisa a ver? Então, Doutor Estranho. Um dos personagens mais fora da curva do universo Marvel, porque ele lida com magia, né? A gente está falando de superpoderes, a gente está falando de era atômica, a gente está falando de mutantes, a gente está falando de... E o cara vem falar de magia. A magia do universo Marvel cinematográfico ainda não aconteceu, hein? Mesmo o Thor fala que a magia de Asgard é só ciência avançada. Parece que é a primeira vez nós vamos ver realmente magia no universo Marvel, como isso vai acontecer. E o Doutor Estranho sabe que é poderosíssimo, né? O Doutor Estranho é tipo... Pau! Acabou. Resolveu o problema. E o Doutor Estranho tem uma função primordial. Tem uma função muito importante na Guerra do Infinito, que vai ser os Vingadores, né? Parte 1 e 2 da Guerra do Infinito. O Doutor Estranho tem uma posição foda ali. Cara, o personagem que é o seguinte, é o cara ex-médico, que tem problema nas mãos e tal, e que busca uma maneira sobrenatural de voltar a ser um grande cirurgião, e ele encontra o misticismo. Então é um personagem místico do universo Marvel, e é isso que me entregou. E me entregou com coisas muito fodas, cara. Na imagem, você pode ver que tem coisas muito loucas ali, e coisas que devem prometer uma reviravolta, realmente, nas possibilidades do universo Marvel, ó. E o Benedict Cumberbatch, né? Or a Cumberbatch. A gente vê que ele gosta de fazer uma capa de filme de costas, que você pode ver aqui. Então, cara, só pode esperar. Não dá pra ver muito, né? Do que será e tal. A imagem astrófica ficou foda. E parece que o grande mago, o grande poderoso mago do universo Marvel, será uma mulher. Uma mulher careca. Teremos a segunda mulher careca, a terceira mulher careca poderosa do cinema. Se eu tiver errado, me corrija aqui embaixo, gente. Então essa foi a análise desse curta, desse teaser muito curto, de Doctor Strange, né? O Doutor Estranho, que é o novo herói da Marvel Comics, que tá fazendo esse copos pobre aqui, que é uma verdade. E o que você achou desse teaser? Escreve aqui embaixo. O vídeo termina aqui embaixo com a sua opinião. Estamos gravando aqui rapidamente, só pra dar uma visão geral. O que é, o que a gente achou do Doctor Strange, tá bom? E a gente volta em outra oportunidade, enquanto não se menos esperar com outro vídeo aqui no Quatro Coisas. Tá fora, tem vídeo todo dia. Tem vídeo todo dia. Esse canal está estranho. Esse canal está merecendo o quê? Sua inscrição. Se inscreve. E merece também que você divulgue esse canal pra todo mundo. Lembrando que se você quer outras reações, por exemplo, reação aqui para o treino do Esquadrão Suicida, da DC, é só olhar aqui. Mas se você quer ver uma reação do Rogue One, filme de Star Wars, que tá pra lançar também, se dá uma olhada aqui. E também nesse izinho que você encontra aqui, você tem mais sugestões sobre vídeos pra assistir esse canal. Se você é novo aqui, por favor, se inscreva. E a gente volta daqui a pouco com mais um outro vídeo no canal Quatro Coisas. Eu sou o Paulo Peixoto, o youtuber que mais trabalha no Brasil, dizendo tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.